A FAMÍLIA FUI CONTRA Mas Walter já havia se decidido. E após mais duas viagens ao país, retornou definitivamente em 1977, casado com a companheira de vida e de lida Marieta Vajenborg. O casal migrou para Maracajú, no interior do Mato Grosso do Sul, onde junto com outras 20 famílias de holandeses formaram uma pequena comunidade. Os primeiros anos foram difíceis de muito trabalho, mas como tudo que é feito com amor e carinho, logo os resultados vieram. Em 1978, Marieta e Walter compraram o primeiro pedacinho de terra, que mais tarde se transformou na fazenda Comporta. Em 1984, eles adquiriram a propriedade São Luís e em 92, a fazenda São Francisco. Entre uma safra e outra de soja e milho safrinha, vieram gêmeos Patrick e Alex para completarem a felicidade do casal. E foi durante esses anos de trabalho incessante, de sol a sol, de colheitas prósperas e outras nem tanto, de dedicação a fazer germinar o fruto da terra, que a Jato passou a fazer parte da família Van der Weyver. Brasileiro de coração, Walter não esqueceu do velho continente e de tempos em tempos viaja para a Holanda para rever os parentes e amigos que ficaram por lá. E a cada visita, a cada passeio, Walter traz na bagagem algumas certezas. A de que o futuro da agricultura do mundo está no Brasil e a de que a família Van der Weyver e a Jato farão parte desse futuro.